Deixa eu ficar Não me faz chorar Fiz a minha vida aqui Pra nunca mais voltar Você me aceitou E eu aqui fiquei Filhos e amigos e amor Você está em mim Você me fez gostar Essa natureza você me dá Eu não tenho como Te pedir perdão Perdão por falhar Perdão por reclamar Perdão por descapar Perdão por não pedir Deixa eu ficar Aqui Perdão por falhar Perdão por reclamar Perdão por descapar Perdão por não pedir Deixa eu ficar Perdão por descapar 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 Desgostar Essa natureza você me dá Eu não tenho como Te pedir perdão Perdão por falhar Perdão por reclamar Perdão por escapar Perdão por não pedir Deixa eu ficar aqui Perdão por falhar Perdão por reclamar Perdão por escapar Perdão por não pedir Deixa eu ficar aqui Essa cidade é o meu lugar É o meu lugar A minha vida, a minha vida, a minha vida Essa cidade é o meu lugar É o meu lugar A minha vida, a minha vida, a minha vida Deixa eu ficar A minha vida, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida Deixa eu ficar aqui